Informações com Bárbara Souza. Bárbara, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Em meio às dificuldades financeiras, o governo do Rio não tem tido muita facilidade para apreciar os projetos de austeridade enviados à Assembleia Legislativa. Dos 22 projetos do pacote, pelo menos 5 já foram ou devem sair de pauta na Alerje. Sobram então 14 propostas a serem analisadas, já que 3 delas foram a plenário e receberam juntas 261 emendas. Outras 3 propostas foram retiradas de pauta porque já haviam sido rejeitadas. Elas haviam sido rejeitadas em fevereiro deste ano, são aquelas que extinguiriam a Ceperge, a Suderge e a Fundação da Pesca. Os deputados votaram já essas medidas no início do ano, portanto, agora não poderiam mais falar sobre elas, somente depois de um ano da primeira análise, como explica o membro da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. O regimento interno diz que se um projeto é rejeitado numa sessão legislativa, uma sessão legislativa quer dizer, é um ano legislativo, ele só pode retornar a pauta na mesma sessão legislativa, isto é, se é acompanhado do pedido de mais de 50% dos deputados. Esses projetos não estão com esse pedido. Além deles, o projeto que prevê o fim do triênio dos servidores também foi suspenso pela Justiça, que considerou a proposta inconstitucional. O governo entrou aí com recurso, mas ainda não obteve um retorno. E a taxação extra de 16% sobre os salários dos servidores e de 30% para os aposentados também já havia saído de pauta antes mesmo do início das sessões. E com a prisão do ex-governador Sérgio Cabral nesta quinta, os deputados da oposição conseguiram assinaturas para instalar duas CPIs. Uma delas deve investigar as isenções fiscais concedidas pelo Estado entre 2008 e 2016, que engloba dois mandatos de Sérgio Cabral e parte do mandato de Luiz Fernando Pezão. Outra CPI que pode ser instalada vai apurar irregularidades nas obras de reforma do Maracanã, uma das investigações que levou Cabral para a cadeia, Juliana. Obrigada, Bárbara.